O que me manteve foi primeiro fé em Deus e segundo descobrir a minha missão, um propósito de vida. Se você tiver isso forte, tudo é fácil. Se você tiver um propósito forte, o caminho e os obstáculos não são nada nessa jornada. Com vocês, Paulo Vieira. Amiga, amigo, se alguém pode, você também pode. Se alguém conseguir, você também pode conseguir. Amiga.